Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ei! Ei! Espera aqui. Vamos lá ver se apanhamos o caramelo. Estranho. Já fugiu. Deve ter ficado calado. Já não vi. Não vi ninguém não. Sobe aí velhota. Vamos ver o que se passa. Alguém a chorar. Vamos cuscar então de onde vem este choro. Parece que vêm cá de baixo. No apartamento do Sobe. Pelos vistos não. Está lá a branca de neve. Ok eu vou lá. Bora lá vá. Vamos lá ver o que se passa. Será o filho do Sobe? Será o filho do Sobe. Diz ela. Diz para ser simpático. Eu não vou tentar velhota. Eu sou a simpatia em pessoa. O que se passa aqui pá? Certamente você não veio todo este caminho. Só para o meu bordo. Desculpe velhote. É engraçado ter de admitir. Mas eu pensei que era alguém outro. É engraçado. Não foi agora. Não quando eu chequei. É nada mas uma luta de neve. Imaginação. Deve ter sido o melhor de mim. Deve ter sido o melhor de mim. Não, não. Não, não. Não, não. Desculpe. Desculpe. Deve me atrapalhar. Vou dizer que vi alguém. É isso mesmo? É isso mesmo? Eu acho que o seu pai tem um ano ou dois atrás. Não vêm totalmente para os cachorros. Não vêm totalmente para os cachorros. Eu não vou dizer. Você está tudo bem? Estranho. Está tudo bem. Está tudo bem minha Eu vou olhar um pouco antes de sairmos, ok? Quanto mais que você fala, quanto mais que isso leva, então estande lá e feche-se. Tudo bem, tudo bem. Eu não quero perder o seu tempo. Tenha um 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 tempo. Eu vou cuscar então. Se passa branca ainda é que está a falar então com o pequenito. Ei, você sabe o que? O pesquisador disse que você tinha uma coleção incrível de inseto. Eu gostaria de ver-o. Está na sua sala? Está na sua sala? Sim. 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 Vá lá ver os insetos do pequenino. Vá lá ver os insetos. Sim. Claro que sim. Claro. Agora sim estou à vontade. Para cuscar o que me apetecer. Começamos já com um candeiro partido. Eu disse que caiu da mesa. Eu disse que o puto estava a brincar com as espadas. E que deixou cair. É mentira porque ele está desligado. E só tínhamos duas tomadas. Muito estranho. O que está a brincar com as espadas? Mas a maioria das pessoas pensam que eles são. A maioria das pessoas são. Como se está? É um acusado. Mas não sei o quê ainda. O capo disse-lhes algo? Eu não sei o quê. Muito bem, não sei o que. Mas vou então cuscar. Tudo está acontecendo, algo está acontecendo. Estou com o filho até que eu vou parar. Pois é... Mentiroso meu, tu nem sequer estás cortado nos pés meu O mundo não se sentia muito longa, sabe? Talvez tenha sido um fable, eu acho Há um fable Ok, estás-me a mentir, eu te estou a ver Quer sei o porquê Hum... É sangue? É sangue na parede, balhote Isto é pesquinho Agora foi a mão, não foi o pé, balhote Tu és um tanque, chaval Cortas o pé, cortas a mão Não tens nenhum golpe Hum... É, isso é o que aconteceu É, isso é tudo, um pequeno É tudo É tudo É tudo É tudo É as mentangas, balhote Vou buscar aqui mais Qualquer coisa O que é que está aqui E ainda é... O ferrinho É tudo O que é que está perto? O que é que está perto? O que é que está acontecendo? Tem algum lugar Ou tu bateses-te no puto ou então o outro vai-te intimidar Estás-me a meter tangas e estou a ver man, eu não curto-me então Estranho, com marcas de garras cá dentro Alguém com garras Que animal, que pode haver isto Estão marcas então aqui, de garras mas da parte de dentro E o gajo está-me a meter uma tanga E diz que esqueceu-se de deixar-se de garras e que entrou pela janela E que assistou o Junior, um sapo pequenito Aquelas marcas que são provavelmente o Junior, não acredito É uma ganda tanga que ele está-me a meter O que há aqui mais? Vamos lá então chamar a Branca de Neve, não? É isto É o teu trinco partido Alguém mandou um pontapé enter-o pela porta-dentro Um dos sentidos, um dos sentidos, um dos sentidos Um dos sentidos, um dos sentidos, um dos sentidos Ok senhor, agora o que? Agora o que? Passe-o Então, vamos lá O que é a história aqui? Uma história, Sheldon? É o seu lugar ou é uma batalha? Tudo está rompido em roda e machucado O que acham é que você acha que esse som vem de bem? Não tem a ver com que você acha que o som vem de bem... Eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. O que é que temos aqui? O que você quer? O que é que tem aqui? Um brinquedo do Junior, é? Que tangoso que este gajo é, pá. Era o Candier, que está claro. Que levantou a voiva para ali, porque tem que dar uma olhada a ficha. Pergunto que tipo de brinquedo é que é? Ele diz que não sabe. Ele diz que o Junior gosta da Branca de Neve. E agora vou começar a falar... O que tenho mais agressivo que o sapo? Não sabe o que você quer, Vickley. Não sabe o que você quer, Vickley. Não tem nada que vai acontecer. Não tem nada a dizer. Não tem nada a dizer. Vamos agora. Estamos amigos, certo? Não tem nada a dizer. 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 Vickley! 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 Vickley ele! Com a col deshalb da sua.* TAMBLEDEE! Toma o Munich! Um daqueles dois gemes, está um baldito e te luda-me. Eu tentava sair da porta, mas ele me levou de volta. O que ele andava a barcura, pá? Ele não sabe. Ele ameaçou, basicamente, que ele vinha e matava o puto, se o xerife soubesse. Por si que ele não disse. Ele diz que o pai tira coisas importadas das pessoas que vivem aqui. Ou seja, a roba mesmo. Bem, nós iremos tomar o coto agora. Se ela tem o próximo de ele, a família, qualquer um. Ok, eu vou pegar o casaco em tão de pele. Fique um pouco de vestido. Está na lareira? Bode estranho. Certo, é um m. Bem, você deve ser um m. É um m. É um m. Renato, que estranho. Mais de sorte, é um mapa de brinquedos. A carta do Prince Lawrence. Você quer tentar dar-lhe? A carta está endereçada ao Prince Lawrence. Vou abrir a carta, mas é. O que é que se passa cá dentro? Desculpa, Faith. O que poderia dizer? Não sei. Que estranho. Que estranho. Bem, foi um dia muito surpreendente para todos, não é? Não sei. Mas estou com medo de derrubar mais de sangue no lugar. Foi muito bom falar com você, TJ. Obrigada. Até mais. Ela gostou de falar com o Puto. Puto te agradeceu. E disse adeus. Fiquei sinceramente, Bigby. Não sei realmente como sentir sobre o que aconteceu. Ok, temos informação, estou a dizer a Branca de Neve, o que nós viemos pescar é a informação e temos informações agora sobre a situação, temos mais um suspeito, os gêmeos, tudo de Lito e Llamo. Ora, chegámos então ao apartamento de Lawrence, sul do Bronx, ela não gosta muito da zona, diz que tem que ficar aqui muito tempo, nada mais do que o necessário. Ele diz que quando o espelho mágico a mostrou este apartamento, ele diz que viu uma faca lá dentro. Ok, vou entre regalo, enquanto ela dá uma volta à procura de pistas. Ok, se parece-me bem, vou então investigar a situação. É na boa. Vamos então bater esta porta. Está aberta, tem uma ventinha ligada. Não, não pique-se em casa de alguém, veja estas ruas. Ela diz para não cuscar lá para dentro, para ver se há alguém em casa. Alguém, pá, alguém me ouve? Não? Vou entrar, velhote. Televisão ligada. Luntinha ligada. Cheira mal para os vistos. Tudo indica que há aqui, exatamente, um corpo. Lá está toda a faca. E este é o Prince Lawrence, por os vistos. Mais um assassinato. Este... enredo está cada vez mais complicado. Vá pegar o Dr. Swine. Eu vou ficar com ele. Não! Deixe-me ir. Está vivo? O que é isso? O que é isso? Bigby, água. A cozinha. Água. Ok. Vou buscar então a água. Coitado, cá está a morrer. Que estranho, pfff. Que estranho. O que é isso aqui? Tá. Há água. Coitado. Há a morrer. Vou levar-lhe água. Antes que morra, sempre é um copinho de água. Se você tem algo a perguntar, pergunte agora, por que pus vistes? Isto é sobre a faith? Estranho, muito estranho. Está aqui um enredo do caraças. Fonix, sim. Precisamos descobrir o que aconteceu aqui e encontrar quem fez isso. Bem, vou então aqui investigar o perímetro. A ver se tiramos aqui alguma pista para saber quem é que fez esta situação. Ok, temos aqui muita coisa para buscar. Ora, um buraco de bala. A bala passou pela cadeira e foi tirar a parede. Está correto, se o gajo se matou a própria, está correto. Tendo em conta que vem de baixo para cima. Viste guardar a bala. Pode ser uma pista. Quando você acha que isso foi tirado, foi tirado. O quadro da Faith e do Prince Lawrence. Ok. O que é que se passa aqui então agora? O que temos aqui no chão? Estranho, estranho. Este pão é como... Algo estava aqui e foi movido. Ele diz que havia algo aqui que foi movido. Muito estranho. O que é que temos aqui agora? O que é que temos aqui agora? Um pouquinho colante. Um pouquinho colante. Temos um punhal com sangue. Sim, sim. Não sei se é mesmo o punhal que nós vimos no espelho. Eu disse que sim. Eu não entendo. Por que alguém gostaria de matá-lo? Muito estranho. Muito estranho mesmo. Vamos ver então o que é que se passa com o gajo. O que é que eu posso escrever aqui? O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Temos uma pistola. Estão na garota do trigo. O que são eles? Prescripções para dormir. Aqui está a zona do sangue. Parece-me tudo perfeitamente normal. O que é que se passa aqui? Guarda foto? Vamos abrir aqui o guarda foto. Ah não. É uma cama. Temos aqui... Algo. Parece-me... Uma carta... Minha querida Feve. Nunca te quis... A fazer mal. Hum... Basicamente uma carta a dizer que... Nunca te quis fazer mal e tal. Ah... Pelos vistos que eu me fiz... Tô arrependido... Boa. Hel! Hom... É uma carta incriminatória. Poderá não ter sido ele a escrever. Cheira-me que não foi mesmo ele. Vamos ver aqui. Está aqui? Cá está. Não me parece ser o mesmo tipo de letra. Estamos quase no final do episódio de hoje Vamos já deixar despedir Espero que tenham gostado até então do episódio Deixem um likezinho do costume Para quem não subscreveu o canal Que se subscreva E partidem os meus vídeos Na vossa rede social Vou ficar aqui com um pouco mais Do The Wolf Among Us A ver se pelo menos descobre aqui O que é que se passa aqui neste local E depois sim Terminamos o episódio de hoje Ora, o que é que se passa para aqui Tudo na mesma Mesmo buraco da bala Caramelo de Lawrence Continua Todo caro comido Não há nada que se veja aqui Não Tudo perfeitamente normal Tal como estava antes Oi Desogar ventoinha Se calhar melhor não é Se não ajuda a Branca Neve Não, não ajuda Mas Pode ser que me dê uma ideia Não há muito para ver não E aqui O que é isto O que é que se passa aqui Não te mexas Escovo atrás dele Ok pessoal Fui Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON